Música Olá, muito boa tarde pra você aí de casa. Olha, a semana tá começando, né? O Ligado no Esporte também tá começando. Nós estamos ao vivo para as regiões de Aracatuba, de São José do Rio Preto, presidente prudente também. Então, por favor, pode rodar aí os destaques do Ligado no Esporte desta segunda-feira. Vai! Tá ruim, mas tá bom. O Atlético Mineiro encerra a participação no Mundial de Clubes com o mínimo de dignidade. O time enfrentou o Guangzhou pela disputa do terceiro lugar e quase deu o vexame. Deu pro gasto. Bayer de Munique nem precisou forçar muito pra passar pelo Rádio. Mesmo com vários desfalques, o time de Guardiola não deixa de ser Bayer e vence o Mundial de Clubes da FIRA. Boleiros solidários. Neste final de semana, Urânia foi palco de uma partida beneficente com a presença do atacante William, campeão brasileiro pelo Cruzeiro, outros craques do futebol também entraram em campo para a alegria dos fãs. Vem com a gente! O Ligado começou. Começamos! A gente, claro, tem que começar falando do handball brasileiro, né? Que tá em festa. O Brasil tá em festa. Por quê? Porque a seleção feminina derrotou a Sérvia e então conquistou o título mundial pela primeira vez na história. Muito bacana a gente ver agora. O Brasil ganhou os nove jogos que disputou na competição. Ontem, venceu pela segunda vez a dona da casa por 22 a 20. Os dois times já tinham se enfrentado na fase de grupos. Até então, o melhor resultado do handball brasileiro em mundiais tinha sido o quinto lugar em 2011, também das mulheres, em São Paulo. Nesse domingo, o Brasil jogava com a torcida contra. Os sérvios lotaram o ginásio em Belgrado e, apesar da pressão, as jogadoras, comandadas pelo técnico dinamarquês Morten Solbach, não se intimidaram. No primeiro tempo, o Brasil saiu da quadra com uma vantagem de dois gols. Depois do intervalo, o técnico reclamou da falta de concentração. Deu uma bronca geral, mas a seleção permitiu o empate. Na sequência, a seleção se acalmou, abriu dois gols de vantagem e passou a administrar nos últimos 90 segundos do jogo para faturar o título inédito. Pode ser, Bolsonaro, que o Brasil é campeão do mundo! Duda Morim e a goleira Babi foram eleitas as melhores jogadoras do Mundial. O SBT conversou por telefone com o presidente da Confederação Brasileira de Handball, Manuel Luiz Oliveira. Nós nos preparamos muito para esse momento. Já víamos chegando perto e agora ficou um prestigio e estamos muito felizes. Antes de embarcar para o Brasil, a capitã Butini, Fabiana, também conversou com a nossa equipe. A gente sabia que a gente tinha 198 milhões de brasileiros que estavam torcendo pela gente e a gente conseguiu sair com resultados positivos. A previsão é de que a seleção desembarque na manhã de hoje no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Essas meninas aí que a gente viu estavam mesmo muito focadas, determinadas, com sangue nos olhos. A gente já podia prever esse título aí desde o início. Então parabéns, vocês são verdadeiras heroínas. Não são só elas não, porque lá em Brasília as meninas do futebol também fizeram bonito e ganharam um torneio internacional. Na final, a seleção brasileira goleou o Chile por 5 a 0. E o Brasil então venceu 4 das 5 edições dessa competição. Vamos ver. Mesmo com chuva, cerca de 15 mil torcedores foram a uma nega rincha para assistir a final do torneio. Nenhum mau tempo atrapalhou as meninas do Brasil, que começaram o jogo pressionando. Logo no início da partida, depois da cobrança de falta, Formiga aproveitou o rebote e abriu o marcador. Depois do gol, o jogo ficou mais equilibrado. As chilenas ainda tiveram a oportunidade de empatar. Mas a seleção brasileira continuou superior em campo. No finalzinho do primeiro tempo, Marta aproveitou o vacilo da defesa chilena e ampliou o placar. No início do segundo tempo, o Chile tentou reagir. Depois do lançamento de Marta, Darlene aproveitou e finalizou no cantinho. Brasil 3 a 0. Aos 23 minutos, Marta sofreu falta e saiu de campo com dores no tornozelo. Ela ainda tentou continuar, mas teve que ser substituída. Saiu aplaudida pela torcida. Cristiane aproveitou a confusão dentro da área e fez o quarto gol da seleção brasileira. Debinha finalizou a goleada contra as chilenas aos 41 minutos. Brasil 5, Chile 0. Festa na premiação das tetracampeãs do Torneio Internacional de Brasília. Comemoração em clima natalino. Essas meninas realmente dominam o torneio. Venceram 4, então, dos 5 já realizados. Parabéns mais uma vez. Vamos falar de outro brasileiro. O Diego Costa, ele se aí abriu mão de defender a seleção brasileira, mas ele continua brilhando lá na Espanha. Artilheiro isolado do campeonato espanhol, ele ajudou o Atlético de Madrid a permanecer na liderança ao lado do Barcelona. A gente vê agora. O time de Diego Costa saiu perdendo. E Vanjitz fez 1 a 0 para o Levante. O Uruguai, o Diego Odin, empatou para o Atlético e Diego Costa virou com um belo gol de primeira. O Levante empatou de novo com Pedro Rios, mas de pênalti, o brasileiro fez o segundo dele, o décimo nono, no campeonato espanhol. O Barcelona entrou em campo sem Messi e sem Neymar, mas com Pedro, que arrasou com o jogo. O Barça levou um susto. Escudeiro fez 1 a 0 para o Getafe, Lisandro Lopes ampliou. Mas aí Pedro fez esse golaço por cobertura, 2 a 1. O espanhol estava inspirado e fez mais um, um belo chute no ângulo. Pedro ainda fez outro para virar o jogo. Sempre ele e Pedro dá um lindo passe para a fábrica, fazer 4 a 2. E tinha mais. Pedro de novo sofreu pênalti, que fábricas bateu e fechou a goleada. Barcelona 5, Getafe 2. O Real Madrid não deixou o Atlético e Barcelona dispararem na liderança. Contra o Valencia, o argentino de Maria abriu o placar com este golaço. Pablo Pitati deixou tudo igual, 1 a 1. Cristiano Ronaldo, de cabeça, colocou o Real na frente de novo. No escanteio, Matiel empatou para o Valencia. No finzinho, Carvajal bateu o rasteiro e enganou o goleiro. Real, 3 a 2. O time de Cristiano Ronaldo continua 4 pontos atrás do Barcelona e Atlético de Madrid. Olha, você aí de casa não sai daí da poltrona, tá ok? Daqui a pouco eu vou falar de Mundial de Clubes, porque agora tem intervalo rápido. Daqui a pouco também tem o quê? Tem basquete 3x3 da região, que voltou do campeonato estadual entre as três melhores da competição. É só você ficar ligado. Não sai daí por nada.